A segunda voz isolada é meio difícil mesmo É difícil A música é uma dádiva de Deus A coisa que eu mais admiro É o cara que O compositor Que faz músicas É uma coisa que O cara já nasceu iluminado por Deus E quem canta Quem tem o dom De cantar Eu agradeço a Deus todos os dias Pela minha voz E pelo que eu venho aprendendo A gente aprende todo dia A música nunca deixa de aprender Mas a música é uma psicologia Tão grande A partir do momento Que o cara que toca, por exemplo Ele aprender Que ele tem que colocar a voz Em cima de cada nota Ele nunca vai cantar desafinado Então tem cara que toca E canta desafinado Tem cara que toca E canta fora do tempo Entendeu? Eu não entendo isso Tem, tem Né? Porque É tudo uma sequência Você Quer ver? Só um pouquinho O que eu quero te explicar É isso aqui Por exemplo Uma coisa é eu fazer isso aqui Por exemplo Se eu não Você viu? Se eu não Então Tu tem que controlar isso Cara Pra fazer do jeito que tem que ser Às vezes eu vou gravar um vídeo Lá no celular Eu fico Porque é uma É uma escala Pra fazer bonito Né? Sim Você pode cantar essa música assim Igual eu gravei com o Teodoro Ele gravou comigo assim Se eu não puder Esquecer Você tá no mesmo tom, né? Mas ela Eu gravei O Marciano gravou assim Se eu não Se eu não Se eu não puder Te esquecer Valorizando cada nota Mando dizer É difícil Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho Amor Acordou Se não Puder É difícil você sair Entendeu? É difícil Cara Então Tem muitas músicas Igual Por exemplo É o que o Zé Almeida Falava, né? Põe a mulher na sua frente Fala com ela Aqui, ó Muito Ó Você tem que treinar Pra fazer isso Pra fazer muito Ó Pra fazer bem Ó Muito prazer em revê-la Você está bonita Você está falando Muito elegante Mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone Entendeu? É a interpretação, né? E é tudo assim, ó Todas Você falou de mulher Falou Uma música É pra mulher Ó É aqui Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz te esquecer De novo Você está falando com ela Então é Aí a hora que entra isso Na sua cabeça Psicologicamente É difícil de entender isso, cara É difícil E valorizar as palavras Palavra Palavra que você tem que ser Que ser carinhoso Você tem que falar com carinho Sim Aonde tem uma palavra Que é triste Você tem que ter um lamento Aonde você tem que agredir Que você está falando De um De uma tragédia, por exemplo Igual o cara vai Ele vai cantando essa música Muito prazer Chega uma parte que fala Daquele momento Até hoje Esperei você Daquele maldito Maldito Você não vai falar maldito Sorrindo Que ele maldito Momento Até hoje Olha o lamento Só você Entendeu? Cara, é uma loucura A interpretação Você faz várias coisas É um negócio difícil De você entender Mas é um negócio Que a gente canta no show Você vê Graças a Deus Até hoje Aconteceu muito Com o João Mineiro E acontece Continua acontecendo De você ver Homem chorando Assim, na frente do palco Porque graças a Deus No show A gente consegue fazer Essa interpretação Passar emoção Passar Porque o dever De um cantor No palco Hoje em dia É muito ritmo É muito ritmo É garotada É balada Virou balada Sertaneja e tal Maravilha também Não é ruim Não é ruim Porque Através do universitário Que ganhou esse rótulo Arrastou muita juventude Para o sertanejo Que através disso Conheceu o sertanejão Nosso É que eles regravam Não tem como Não tem como Eles vão cantar No show Um modão Não Tem que ter Então tem que ter Então Seria legal Por exemplo Se hoje Estivesse Nas músicas Continuasse Esse tipo De coisa A interpretação Muda De mexer demais De mexer demais Obrigado.